Que cuidam da nossa cidade, que tratam com tanto carinho a nossa cidade, que promovem a limpeza, a saúde também. Nossos parabéns, nossos aplausos aos nossos queridos garis da Vital Vigilharia, dessa empresa parceira do possível, uma das maiores do Brasil, em gestão de resíduos sólidos. E a nossa cidade tem muito a agradecer aos nossos queridos garis, a Vital Engenharia, por esse trabalho magnífico. Com eles, a gente está encerrando o nosso desfile, o 7 de setembro. Os nossos parabéns e os nossos agradecimentos a todos que compareceram, a todo o público presente. Vamos aplaudir os garis! Agradecimentos especiais em nome da Prefeitura de Patinga, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e das demais entidades de segurança pública e também civis. Vocês todos que abrilhantaram o desfile cívico-militar do Dia da Pátria. Os aplausos a todos que abrilhantam a avenida. Roberto Burro Lemar! Mais um desfile espetacular do 7 de setembro, mantendo a tradição, com um brilhantismo, com uma rara beleza. Muito obrigado a vocês que participaram, muito obrigado a vocês que acompanharam esse desfile. Todas as faixas aí. Ótimo dia a todos! O início do desfile, até o final, está numa playlist aí. Desfile de Patinga, 7 de setembro de 2024. Acabou! Desfile de Patinga, 7 de setembro de 2020.